Você vai ganhar na justiça? Seja qual for a situação, vamos ver se você vai ganhar na justiça a sua causa. Eu sou o Cigano Igor. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal verde. Faça a sua escolha, mentalize a sua situação. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, se você vai ganhar a sua causa na justiça, seja ela qual for. Bom, aqui você vai ter um pouco de dificuldade. Vou tirar mais uma carta aqui, pra saber. Vai ter um pouco de dificuldade, mas vai ganhar sim, tá? Opção 2 é o cristal verde. Se você vai ganhar a sua causa na justiça. Bom, a que fala que vai, tá? Mas vai ter algum tipo de acordo, tá? Mas você vai ganhar sim. Vem estabilidade pra você, ok? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. O que você vai ganhar a sua causa na justiça? O que você vai ganhar a sua causa na justiça? O que você vai ganhar a sua causa na justiça? O que você vai ganhar a sua causa na justiça? O que é isso?